Olá pessoal, professor Cacildo Souza aqui, trabalho com língua portuguesa e redação. Sou idealizador do canal Professor Cacildo Souza e nós estamos encerrando a série Descomplicando a Gramática em seu primeiro módulo. Uma série que visa facilitar os conteúdos gramaticais tidos como complexos. E nós vamos fazer isso em grande estilo. Será uma videoaula ao vivo com questões referentes aos conteúdos vistos até aqui dos 15 vídeos que nós já tivemos neste primeiro módulo. Será dia 22 de janeiro, 17 horas, aqui neste canal ao vivo, gratuito, aberto. E eu espero todos vocês para juntos treinarmos questões de diversos conteúdos e diversas bancas. Um grande abraço e até lá.